Já é noite na minha alma, chora, chora o coração Sinto-me todo perdido, não sinto meus pés no chão Um minuto é quase um ano, nesta triste desilusão Meus pensamentos que voam, me fazem perder a razão Mas o céu é para cima, devo olhar e acreditar Pois Jesus se aproxima, mas não olhar no seu olhar Mas o céu é para cima, devo olhar e acreditar Pois Jesus se aproxima, mas não olhar no seu olhar Virar o sol, para enxugar minhas lágrimas Lágrimas E o seu calor, fazer viver o meu amor Minha razão trazida de volta por sua luz Me sinto bem e estou seguro agora Ao lado de Jesus Ao lado de Jesus Mas o céu é para cima, devo olhar e acreditar Pois Jesus se aproxima, pois Jesus se aproxima Mas não olhar no seu olhar Você, mas o céu é para cima, mas não olhar no seu olhar Você, você, mas o céu é para cima, devo olhar no seu olhar Mas não olhar no seu olhar Mas não olhar no seu olhar Mas não olhar no seu olhar Olha pra cima Mas o céu é para cima Devo olhar e acreditar Pois Jesus se aproxima Mas não olhar no seu olhar O céu é para cima Devo olhar e acreditar Pois Jesus se aproxima Basta olhar no seu olhar O céu é para cima O céu é para cima O céu é para cima